Aos poucos os alunos foram se acomodando em cadeiras de uma sala de aula um pouco diferente, o teatro. No primeiro contato, valeu correr para buscar o melhor lugar, olhar atento e, claro, registrar cada momento. Momento especial para Mariana e Ana Carolina. As duas vieram de cidades pequenas e nunca haviam entrado em um teatro antes. Estou achando muito legal porque é a primeira vez que eu venho aqui, porque antes eu morava em cidade pequena e nunca tive essa oportunidade de vir aqui, sabe? Aí é a primeira vez que eu venho aqui e estou gostando. Achei muito bonito, de primeira vista, assim, achei muito interessante. Por outro lado, tinha também quem já está familiarizado. Com o nome de artista, o Will Rodney já é frequentador de ambientes artísticos e pretende até fazer parte deles. Pretendo seguir, porque minha mãe até falou que eu tenho nome de artista e tal. A expectativa era grande e quando as cortinas se abriram, a reação foi inevitável. Olhos fixados no palco em crianças da Orquestra Jovem que trouxeram harmonia aos ouvidos dos presentes por meio de clássicos na música brasileira. E aí, todo mundo participou. A música e também o teatro e a dança que ainda serão apresentados fazem parte do programa Manhã Cultural, que visa atrazer jovens das escolas públicas de Uberlândia com idades entre 15 e 18 anos para conhecer todas as emoções, as expressões e as nuances que envolvem o teatro. A gente tem feito muito bate-papo, debate com os alunos, entender as demandas deles, os anseios, aquilo que aflige eles dentro de um contexto de Uberlândia. Então, dentro disso, a gente percebe que cultura e esporte são as coisas que os jovens mais gostam. O esporte até tem um tanto de acesso por conta de outros programas que já estão sendo desenvolvidos na cidade. Mas a cultura ficava um pouco pendente porque o acesso realmente é mais complicado. Essa primeira edição foi um piloto que contou com aproximadamente 600 jovens de três escolas estaduais de Uberlândia. A ideia é que, em breve, jovens de outras escolas conheçam e convivam com o espaço cultural. A nossa intenção é que esse projeto seja realmente continuado para que a gente faça pelo menos uma edição a cada mês ou a cada bimestre. Então, a intenção é que ainda nesse primeiro semestre a gente tenha mais uma ou duas edições contemplando outras escolas, outros jovens de regiões diferentes da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto